O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, ressaltou que Cássio Cunha-Lima foi eleito senador pela Paraíba em 2010 e que o fato contestado pelo Ministério Público e pela coligação adversária aconteceu em 2006, antes da diplomação de Cássio Cunha-Lima pelo Senado. Érica. Obrigada, Henrique, pelas informações. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral multou na sessão desta quinta-feira a presidente da Petrobras, Graça Foster, em R$ 53 mil por publicidade regular. O ministro relator Tarcísio Vieira de Carvalho Neto afastou a responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e do ministro da Secretaria de Comunicação, Thomas Trauman, antes mesmo de ouvir os autores da representação contra a propaganda da Petrobras. De acordo com os partidos que apoiam o candidato a S. Neves à presidência da República, a peça publicitária exibida no dia 16 de julho teria sido produzida para exaltar a gestão da empresa e, portanto, com finalidade eleitoral. A coligação apresentou os mesmos argumentos que foram usados na semana passada para contestar outra propaganda da Petrobras, que também foi julgada pelo tribunal, e pediu a condenação devido à continuidade dos atos da empresa. A defesa da presidente da Petrobras alegou que Graça Foster não poderia ser responsabilizada por atos de diretores da estatal e, muito menos, de subsidiárias. Apesar disso, o relator não inocentou a presidente da empresa e determinou o pagamento de multa de 53 mil reais. Essa peça seria menos genérica do que a primeira, mas ainda não específica a ponto de facultar a justiça eleitoral conhecimento de plano de que se trata de um produto com efetiva concorrência em mercado. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator. Apenas as ministras Maria Tereza e Luciana Lócio, que defendiam a redução do valor com a aplicação de multa de 20 mil reais, tiveram o voto vencido.